Olá alunos, vamos então aqui começar a aula de hoje. Eu vou trazer para vocês hoje uma simetria orgânica. Vai ser um besouro e ele é bastante simétrico, porém é uma simetria orgânica. Como assim? Eu chamo de simetria orgânica quando a simetria não é certinha, perfeita, como se realmente tivesse feito uma cópia de cada lado. A simetria orgânica tem as suas diferenças de um lado para o outro, como tudo que é orgânico e natural normalmente tem. Beleza? Vou começar aqui então fazendo um formato bem levinho e bem solto para começar a planejar aqui a proporção do meu besouro. Agora eu vou pegar esse formato aqui e eu posso medir com o lápis, com a lapiseira ou com o meu dedo. Só evita usar régua porque não é para ser tão certinho assim, tá? É só para a gente tentar entender a proporção. Olha só, com o próprio dedo dá para fazer. Normalmente eu gosto muito de usar o lápis para conferir a proporção, beleza? Agora esse formato aqui eu vou dividir mais ou menos aqui no meio, ó, bem de levinho, é mais no olho mesmo para a gente começar a fazer a proporção, beleza? Aqui eu vou subir esse traço, agora aqui eu vou deixar um espacinho aqui nas pontas e nessa proporção eu vou subir o traço e vou colocar essa espécie de anteninha do besouro, sem muitos detalhes, eu só tô colocando ela aqui porque faz parte da proporção aqui do meu besouro. E aí essa anteninha vai vir aqui para o meio, para eu achar o meio. Ajuda também eu fazer esse traço bem levinho aqui, que eu faço o outro chifrinho do outro lado, bem rapidamente para achar a proporção. Agora, vindo aqui de baixo, eu vou subir aquela espécie de chifrinho do besouro. E desse lado aqui vai ser um pouco mais alto, é aquela simetria orgânica que eu comentei com você. Beleza? Já tô começando a encontrar aqui a proporção no meu besouro. Aqui embaixo eu vou só dar uma leve desenhada aqui naquele casco dele, no corpinho dele para a gente realmente enxergar o que tá acontecendo, beleza? Uma das patinhas dele vai vir aqui do meio e vai até, ó, se eu tivesse dividido esse corpinho dele em três, a altura dessa patinha viria até aqui. Eu não vou fazer detalhes agora, só a proporção mesmo. proporção da patinha, desse lado a mesma coisa, a altura da patinha vai ser a mesma. Ó, bem rabiscadão, só para achar a proporção mesmo. Agora aqui, nessa altura de onde acaba essa patinha, vai começar a outra também. Que vai vir mais ou menos referente, ó, a metade do corpinho do besouro. Agora eu vou fazer a outra patinha dele aqui de cima. Essa patinha dele vai vir um pouco mais alto do que esse tipo chifrinho de unicórnio aqui do besouro. Vai vir até aqui de altura, ó. Rabiscando, rabiscando, essa parte vai ser mais grossinha, essa mais fina. Traços bem soltos, bem leves. É como se fosse um rabisco, um planejamento. Um esqueleto do desenho. Beleza, agora eu já tô aqui com o meu planejamento inicial totalmente rabiscado, com traços totalmente leves. Percebam que mostrando aqui para vocês, eu vou fazendo um pouquinho mais devagar, mas perceberam como os traços são bem rápidos? É coisa de minutinho mesmo, você pega e rabisca e vai analisando as proporções de acordo com a referência que você tá usando, beleza? Você sempre vai estudando a referência e aí você olha assim, nossa, eu acho que a proporção é essa. Aí você vai com o férico, lápis, com o dedo e realmente é. Por que que é mais legal você fazer assim do que com a régua? Vamos supor, ah, eu medi com a régua e deu cinco centímetros e a outra parte deu sete. E se eu quiser fazer maior ou menor? Eu só sei centímetros, vou ter que fazer matemática para desenhar? Melhor não, né gente? O ideal é fazer a proporção porque eu sempre vou saber que a proporção do corpinho vai ser igual à proporção da cabeça, por exemplo. Então, se eu fizer um corpinho desse tamanho, eu sei que a cabeça vai ser desse tamanho. E se eu fizer o corpinho desse tamanho, a cabeça vai ser desse tamanho. Então, o que importa aqui no planejamento do desenho é a proporção, beleza? Qual que é o tamanho do olho referente ao tamanho do nariz? Ah, o olho refere ao tamanho de dois narizes, isso é uma referência de tamanho, uma referência de proporção. Esse tipo de coisa ajuda muito e essas informações estão sempre na referência ali esperando para você analisar, beleza? Faz o esboço aí na sua casa, agora é a sua vez de fazer essa construção bem soltinha, bem rabiscada. Eu tenho aqui a minha borracha limpa-tipos, você pode usar limpa-tipos ou pode usar qualquer outra borracha. É só você controlar a pressão que você coloca na hora de apagar, tá? Deixa o desenho mais clarinho ainda. O esboço já é para estar fraquinho, agora você deixa ele um pouco mais fraquinho ainda, você deixa mais claro. Agora eu vou pegar esse meu esboço e vou começar realmente a desenhar em cima desse planejamento todo que eu fiz. Eu posso apagar se tiver aqui alguma linha desse tipo, agora eu não preciso mais, ó. Essas linhas que eu estava usando para referência de altura, eu não preciso mais, não preciso apagar agora, mas não preciso mais, então se quiser pode apagar. Veja só, deixei aqui só uma marquinha d'água, parece mais uma marca d'água, né gente? Só realmente para ter uma referência de proporção. Agora eu vou vir aqui bem mais delicadamente, porém sem forçar o lápis no papel ainda. Ainda não, né? A gente nunca força o lápis no papel. Mas é importante saber diferenciar o traço de esboço, que é aquele traço mais rabiscado e leve, desse traço que eu estou fazendo agora, que é um traço leve também, porém é um traço limpo. Eu basicamente estou limpando o desenho e eu vou também adicionar agora algumas características que não estavam no meu esboço, alguns detalhes, beleza? Aqui eu já vou fazendo os detalhes da patinha, sensação de volume. Agora sim, eu vou observar as grossuras certinhas. Aqui a patinha, as patinhas do besouro tem algumas pontas, não tinha a menor necessidade de eu fazer elas no rascunho. E agora é o momento. Esse momento diferente do rascunho que a gente faz em um minutinho só, quando a gente está limpando os traços do desenho, não precisa fazer rápido. Cada um no seu próprio tempo. Aqui a patinha dele vai ter... Parece vários triangulozinhos aqui, parece um chapéuzinho entrando no outro. Ó, essas curvinhas. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com simetria orgânica, então não vai ser exatamente igual um lado do outro, apesar de ser bem parecido. Agora esse finalzinho aqui da patinha. Ó, percebam também que eu fico o tempo todo com a borracha bem perto, bem fácil, porque eu já vou limpando mais ainda. Se eu desenhei em cima do esboço e eu percebo que tem alguma coisa ali que eu posso deixar mais limpo, esse é o momento. Agora o finalzinho dessa pata, ó, mais redondinho, subo aqui, ó, do grossinho para mais fino. Esse tipo de coisa a gente olha na referência e na hora já imagina, olha, começa mais fino, engrossa. O traço vem para cima, ele faz o ângulo para cima. É legal a gente perceber esse tipo de coisa, porque o nosso cérebro adora enganar a gente. É normal quando a gente está desenhando alguma coisa, a gente enxergar que é para a direita, mas é para a esquerda. Faz umas misturas, assim, bem loucas na cabeça. Por isso que quando a gente para para realmente racionalizar os ângulos, a gente vai observando melhor se é realmente aquilo que a gente está vendo que está acontecendo. Ó, veja só, já passei praticamente a limpo essa perninha aqui do besouro. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa outra patinha, para não ter erro aqui na altura, já vou deixar marcadinho aqui. Já venho com a minha borrachinha limpa tipos, deixo bem mais clarinho. Desse lado aqui da patinha, vão ter também esses espinhos, só que eles estão menos aparentes desse lado. Agora eu vou começar aqui a fazer esses chapéuzinhos aqui desse lado também. Bastante delicadeza, sem apertar o grafite no papel, limpando os traços, observando os detalhes. Esse é o momento de observar os detalhes. E mesmo assim, se mesmo depois do rascunho, você ainda encontrar alguma coisa na proporção que você queira modificar, ainda está em tempo. Porque como a gente está trabalhando aqui com traços leves, com traços simples e clarinhos, quando a gente apaga não estraga o desenho, digamos assim. Parece a unha do besouro, a presinha dele aqui embaixo. O pezinho dele. E agora eu já passei a limpa aqui essas duas patinhas inferiores do meu besouro. Vamos aqui para cima. Agora eu vou modelando realmente. As vezes o meu traço estava muito certinho ali na hora do esboço, porque eu não estava pensando nos detalhes. Agora sim é o momento de eu pensar nos detalhes e modelar os traços do besouro. Agora eu vou vir aqui no meio do corpinho. Dar mais aquela limpadinha. Cortar aqui um pedaço da minha limpa tips. A parte boa da limpa tips é que vocês conseguem, ó, diminuir o tamanho, aumentar o tamanho. Ali para mim estava muito grande para manusear para o tamanho do desenho. Em dois minutinhos, dois minutinhos não, né? Um segundinho a gente vai e corta e deixa no tamanho que quiser. Depois é só grudar que vira uma borracha só de novo. Vou vir aqui nesse tracinho do meio. Que não é retinho, não é certinho. É aquela divisãozinha das asas do besouro. Agora eu vou vir aqui para o segundo par de patinhas do besouro. Essas patinhas aqui do meio, elas vão se encaixar nessa entrada do corpinho do besouro. E vão sair apontando aqui para cima. O ângulo vai ser para cima aqui. E aí vindo para cá, já desço a primeira partinha que tem os espetos. sempre com a minha borracha, com bastante calma. Deixando o desenho limpo, deixando o desenho cada vez mais interessante. Agora eu já vou começar a fazer aqui essa outra parte, que é como se fosse essa aqui, só que aqui em cima. Só que um pouco menor. Aqui as duas presas. Dois espetinhos saindo. Beleza, desse lado aqui. Fechou. Agora eu vou fazer desse lado. Agora eu vou vir aqui desse lado. Novamente, vou repetir esse esqueminha. só que lembrando que é uma simetria orgânica e não certinha. Agora eu vou fazer essa primeira parte da patinha. já desce para o primeiro espinho. Já desce para o primeiro espinho. Agora eu vou dar continuidade. nessa parte. Nessa parte, porém desse lado. agora eu vou começar a sair dessa parte aqui do besouro e vamos para a parte de cima. de cima. Olha, vai ter tipo um encaixe. Esse besouro é como se fosse um lego, gente. Ele tem um encaixe aqui. de uma parte do corpo na outra. aqui eu só vou trazer um pouco mais para dentro. Agora eu já vou emendar, já que essa partinha já emenda naquelas duas antenas, chifres. vocês não sei que parte que é essa do besouro, mas é como se fosse um grande chifre, uma presa. como é junto, eu já emendo aqui. Essa parte do besouro vem vindo do mais fino e vem grossando levemente. aqui eu vou subir esse tracinho do meio, que ele ainda vai ser importante para eu me localizar nessa parte do besouro. aqui eu já vou descer o ângulo na mini anteninha do besouro. ele também vem aqui do mais ou menos mais fininho para o mais grossinho, só que ele tem uma certa lombadinha no meio. agora eu vou vir aqui para essa outra mini anteninha. aqui ó, por esse espaço eu já sei mais ou menos o espaço que eu preciso ter aqui também. já vou poder também fazer esse outro chifrinho do besouro, esse vai ficar mais alto do que esse aqui, esse aqui na verdade tá mais curvado e esse outro vai ficar um pouco mais alto, porém também bastante curvado. vou vir primeiro nessa, mais grossa e maior. subo aqui, subo, subo. não tão mais alto assim, hein? só um pouquinho mais alto e esse aqui também precisa ser um pouquinho mais curvado. sempre controlando o peso que você coloca na mão, isso é muito importante em todas as etapas do desenho, beleza? aqui eu já aproveito para dar aquela ajeitadinha na modelagem agora eu vou voltar aqui para essa anteninha da direita vou também dar uma leve ajeitadinha aqui agora deste lado vamos fazer aqui o último par de patinhas, agora as patas dianteiras primeiro começo com essa partinha de encaixe eu vou prestar bastante atenção nesse espaço negativo aqui porque aqui vai ser um pouco mais grosso e vai vir aqui mais fino o espaço negativo, tá? agora aqui desse lado eu já começo com os espinhos esses espinhos são maiores, mais pretuberantes e agora eu já começo essa partinha só que aqui em cima, beleza? a presinha aqui dessa pata dianteira vai praticamente encostar mesmo nesse primeiro chifrinho do outro lado isso não vai acontecer a nossa simetria orgânica agora eu vou vir aqui para este lado e fazer a última patinha dianteira começando novamente pelo encaixe articulação aqui encaixadinha esse lado não vai ser igualzinho ao outro lado a estrutura é a mesma mas não é 100% igual gradual ela ainda vai ser igual Essa partinha aqui e a altura vai ser praticamente a mesma dessa garrinha, porém ela não vai encostar no chifrinho aqui do besouro. Aqui de cima vai dar pra ver um pedacinho da outra presinha, porque as presinhas são duplas, né? Inclusive essa aqui de baixo, ó, dá pra ver levemente um pedacinho também, mas bem pequenininho. Beleza? Terminando de dar aquela última limpada. Agora, eu vou deixar aqui levemente marcado como esboço algumas manchas de iluminação, que eu vou trabalhar na próxima aula com os tons. E aí, façam os detalhes com bastante calma, bastante paciência, não forçando o lápis no papel e observando bastante. Beleza? Então, agora eu vou fazer uma espécie de arte final aqui no besouro, tá? Eu vou usar algumas canetinhas pretas, umas mais finas, outras mais grossas. Não tem regra de marca, não tem regra de tipo de canetinha. Eu sempre aconselho que use vários modelos e você vai descobrindo o que cada modelo é melhor pra você usar em técnicas diferentes, tá bom? Vou começar aqui pela minha 03 e eu vou começar aqui por baixo, pela patinha aqui, já adicionando os detalhezinhos. Agora sim, na arte final, é aquele último momento que a gente tem pra modificar alguma coisa. Dá pra deixar o desenho mais interessante, dá pra acertar algum detalhe, sempre dá tempo. Veja só, eu deixei a sapatinha bem mais detalhada nesse momento. Eu já vou aqui subir o meu besouro finalizando ele. Peguei aqui uma canetinha mais fininha, essa aqui é a 005 e vou demarcar aqui algumas manchinhas de luz. Quando eu for pintar de preto, eu não vou pintar por dentro dessas manchinhas. Agora eu vou pegar a minha outra canetinha. E vou fazer aqui o preenchimento. Eu gosto muito de fazer o preenchimento com essas canetinhas aqui ponta pincel. Só que eu não vou simplesmente deixando essas manchinhas sem preencher de preto. Eu vou também fazendo algumas manchas em volta, deixando mais orgânico. Eu não quero que esse besouro fique parecendo cartoon. Então, eu vou deixando menos certinho até mesmo a iluminação. Agora eu vou repetir o processo aqui desse lado. Primeiro com a minha 05, eu vou fazendo esse contorno. Perceba que na hora da arte final, minha mão fica bem firme na folha, mas eu não estou fazendo força. Eu deixo ela firme, só que ao mesmo tempo com delicadeza. Beleza. Agora eu vou vir com a minha canetinha mais fininha. E vou fazer aquele processo de deixar algumas manchinhas da iluminação. Com a minha canetinha ponta pincel, vou já fazer aqui o preenchimento. Novamente aqui com a minha canetinha 03, vou fazer o contorno aqui do corpinho. Agora eu vou vir aqui com a minha canetinha mais fina. E aqui eu vou dar um pouquinho mais de atenção nessas camadas aqui de sombra. Porque não vão ser só camadas de luz dessa vez, né? Eu também vou fazer algumas rachuras. Esses tracinhos um do lado do outro, sem precisar ser muito certinho. Porque são vários tons diferentes. E como eu vou trabalhar só com black, só com preto, black work mesmo nesse desenho. Eu vou usar de rachuras. Também pode chamar de rastelado. Pra dar algumas... Sensações aqui de tom médio. É claro que alguns pedaços vão ficar realmente brancos, né? Com a luz mais forte. Só que nesse corpinho aqui do besouro vai ter bastante esses tons médios aqui que eu vou usar essa técnica mais rastelada pra dar um efeito mais interessante. Não existe regra, não tem nada certinho aqui. A ideia é realmente que fique bastante orgânico. Ó, eu começo aqui numa ponta e vou largando o traço na outra. Ficando esse efeito de como se eu estivesse raspando a canetinha, a ponta da canetinha no papel. Agora eu vou vir aqui com a minha canetinha ponta-pincel. E com bastante atenção, eu vou fazendo aqui alguns preenchimentos e deixando algumas manchas também. Depois eu vou voltar pro rastelado e acertar um pouco mais os tons. Eu vou realmente como se eu estivesse texturizando aqui com a canetinha. Eu não tô simplesmente preenchendo de preto. Vou vir aqui fazendo o mesmo desse lado. Agora eu vou pegar aqui minha canetinha fininha. Essa aqui é uma 01. Vou deixar aqui a minha rastura mais interessante agora que eu já tenho esse preto de fundo me guiando. Consigo simular aqui alguns degradês. Agora eu vou vir aqui pra esse lado. Perceba que eu vou cruzando também os traços. Tudo pra conseguir aqui uma textura mais orgânica. Já que eu tô fazendo aqui o efeito só com o tom de preto mesmo. Agora eu vou pegar aqui minha 03. Vou fazer o contorno do segundo par de patinhas aqui. Com a minha canetinha mais fina, mesmo processo anterior. Vou demarcando aqui algumas manchas. Agora aqui com a minha canetinha ponta pincel. Vou aqui fazendo alguns preenchimentos. E deixando manchas. Essa texturinha. Agora repetindo o processo do outro lado. o outro lado. A gente vai fazer o som de preto. O outro lado. A gente vai fazer o som de preto. Agora eu vou vir aqui nesse meinho, já vou deixar aqui contornado toda essa parte de cima, tirando as patinhas. Já vou deixar aqui também essas anteninhas, que eu tô desconfiada que pode ser os olhos do besouro, não sei gente, sinceramente eu vou pesquisar depois que eu terminar isso aqui. Esses pontos de luz aqui na parte de cima dele, assim como na de baixo, mas aqui de cima principalmente modela bastante as profundidades. Aqui eu vou deixar bastante na divisão mesmo. Agora com a minha canetinha, ponta pincel. Agora com a minha caneta. E vou fazer aqui essas texturinhas, rastelado. Eu deixo umas manchinhas. Agora com a minha caneta. Agora com a minha caneta. Agora com a minha caneta. E 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 agora com a minha caneta. Contornar aqui essa patinha dianteira. e agora com a minha caneta. Os pontos de luz, as marcações. Aqui eu já venho manchando. Agora eu vou vir aqui contornar a última patinha. Agora eu vou vir aqui, novamente, pontos de luz, textura e o preenchimento. Todo manchado. Agora, antes de dizer que tá finalizado mesmo, eu vou voltando aqui nessas minhas texturas. E vou adicionando os últimos detalhes que eu quiser, antes de chamar esse meu desenho de finalizado. E esse aqui é o resultado. Esse aqui é o resultado do meu besouro. Espero que você consiga fazer na sua casa. Tente fazer quantas vezes forem necessárias. Rabisque bastante nessa parte de textura. Solte realmente a sua mão e vá testando essas manchinhas. Que aos poucos, você vai pegando o jeito. Beleza? Bons estudos e bons desenhos. Tente fazer quantas vezes. Vamos lá.